Música Um teixo em tanta espera, ou meses e anos Sofrimento um dia tem que diga fim Catenada no mundo que tá fazendo muda Se abrir tudo que me creva em mim Mas até sofri dias, até sofri noite Mas antes por a montaixa em tanta espera Imagina longe de bom amor Cozé que está passando Toque em lembrar na nos beijo E na nosa Música Tudo aquilo que passa não tá de ver nasceu Talhado naquele dia quando eu lutava aí Esse foi um dia que nunca tá esqueci Foi primeiro vez que não já buxora Não já buxão tá de era de ficaba A luta era sabe perturbo que é de eu É triste Está longe De alguém Que volta a mãe É triste Está longe De alguém Que volta a mãe 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL